Lourinha, com a carinha de sardinha, Lourinha, com a carinha de pintinha, A sarda toma conta da sua bochechinha, A sarda toma conta da sua bochechinha, Eu tenho o meu nome prazer de te falar, Eu acho você tão linda, Quero concibo namorai de calorinha, De calorinha, O bochechinha de pintinha, Cisar batu, Quero concibo, eu quero concibo namorai, Quando você põe aquele batom vermelho na sua boquinha, Aquele pleiser eu me perguntei, Aquele azul, em seus olhos e preto, Coloca no círculo, parece uma bonequinha, O que o Luiz sonhou, Vem cá, Lourinha, Estou apaixonado por ti, Vem cá, Lourinha, Estou apaixonado por ti, Vem cá, Lourinha, com a carinha de sardinha, Lourinha, com a pintinha dos rostos, Lourinha, com a carinha de anjo, Poder tu ter demônio? Por que eu aposto quando eu te vi, Poder tu tenho um demônio de mulher? Ce o aposto, Personado por ti, Glorinha No rosto de pintinha Uma musa perfeita Aqui do kawaii, caralho 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 Aqui do kaaii, caralho Aqui do kawaii, caralho Aqui do kawaii, caralho O cara não para Menina alinhkrinha Do rosto cheio de pitinha Oh, baby La, 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 la